Olha aí, a Escola Francisco Brandão, Francisco Dias Brandão, nesse momento passando aqui. Olha aí, também destacando a diferença, a importância de conviver com as diferenças. A gente vê que não apenas os pais, mas os professores também participam aqui. Vamos lá, vamos acompanhar por esse lado. Olha aí. Bem, a gente vê que os pais vão juntos, né? Ali, Lúcio Ceitosa, agora a Escola Lúcio Ceitosa vai chegando. Lúcio Ceitosa, que é bem bonita realmente aqui. Você é a gestora da escola? Qual o seu nome? Maria José. Maria José, qual o que a escola vem trazendo assim como destaque, né? É o aspecto da inclusão mesmo? É, o aspecto da inclusão. Mas fala com aquela moça lá que ela trabalha. Mas é importante trabalhar o tema, né? Obrigado, obrigado. E aí, eu vou falar com essa moça, qual os assuntos que vocês estão destacando. Qual o seu nome? Ellen Nilde, nós estamos destacando justamente, somos todos iguais na diferença. Trabalhar sempre a diferença na frase de Paulo Freire. Muito bem, ok. Muito bem, vamos lá falar com vocês. Olha aí, essa é a Escola Lúcio Ceitosa. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí.